Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos estar com uma dica importante de sobrevivência de como fazer uma armadilha primitiva, observe que a armação vai ser de forma primitiva está aqui nos gravetos, utilizando uma tampa de ventilador vamos armar essa tampa de ventilador de forma primitiva o que é uma armadilha primitiva? são aquelas armadilhas que a gente faz com pedra, o graveto em forma de um quadro aqui e a gente coloca em uma pedra só que hoje ao invés de uma pedra vamos colocar aqui uma tampa de ventilador é importante soltar aqui em cima dessa tampa, tem que ter um peso para quando ela for acionada e cair, o animal não levante e acaba escapando então tem que colocar um peso aqui em cima dela e é basicamente para pegar roedores, pega pássaros e pequenos animais que você queira em uma situação de sobrevivência e você tenha uma tampa de ventilador você pode estar confeccionando essa armadilha e você pode estar conseguindo proteínas para manter-se vivo em uma situação de sobrevivência na selva antes de começar o vídeo eu peço a você, se você é novo no canal, que você se inscreva no canal entendeu? se você já é inscrito, você deixa o seu like aí que você vai estar contribuindo muito para o canal vamos lá para o vídeo bom pessoal, vamos armar aqui a armadilha observe que está aqui nossos gravetos que vai servir como gatilho para estar armando nossa tampa de ventilador observe que aqui na ponta eu coloquei uma frutinha que é a isca que vai trair o animal mesmo aqui sendo a simulação então eu coloquei aqui a isca para você ver onde é que vai a isca, entendeu? então vamos começar aqui o processo de armação primeiramente você vai colocar essa peça aqui em pé observe que todas as peças tem um entalhozinho aqui, ó cada entalho encaixa perfeitamente no outro são essa perfeição de encaixe que vai manter o nosso gatilho em pé armado, entendeu? porque se não encaixar vai ser impossível estar armando a armadilha então você vai ter que fazer um entalho que encaixe perfeitamente um no outro está aqui o entalho, aqui tem outro entalho, ó aqui tem outro entalhozinho, ó e aqui tem outro entalhozinho cada peça tem um entalho, onde a gente vai encaixando aqui, ó até formar o número 4 e manter aqui nossa armadilha armada realmente então vamos lá para a armação você vai colocar essa peça aqui em pé, ó essa peça aqui em pé, vamos colocar ela em pé aqui colocar essa peça que tem esse entalho aqui em cima aqui, ó, bota o entalho aqui na cabeça dessa outra pecinha aqui, ó bota o entalho aqui e bota a tampa de ventilador aqui na ponta dela tá entendendo, ó? observe como é que funciona aí, ó entendeu? para terminar aqui a armação esse entalho aqui embaixo aqui, ó esse entalho aqui embaixo vai vamos virar aqui a pecinha aqui colocar esse entalho aqui embaixo e vai colocar essa ponta aqui, ó colocar essa ponta aqui na ponta da outra peça e vai colocar essa ponta aqui 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 Vamos lá. 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 Observe que após o gatilho armado, ele parece um 4, formato de um 4. Esse formato que é feito em todas as armadilhas primitivas, tendo em vista que aqui em cima é um peso, uma pedra ou um plenário de pau que fica aqui em cima. Aqui eu inovei, coloquei aqui uma tampa de ventilador, porque tanto faz você pegar tanto arroedores como pássaros aqui nessa armadilha. Basta você colocar uma isca específica para atrair um animal aí para dentro dessa armadilha. Se você quiser pegar um redor, coloque uma frutinha que ele coma, ou se você for querer pegar um pássaro, coloque uma fruta que ele coma. Vai depender do que você quiser capturar com essa armadilha. Tanto faz o redor como o pássaro. Antes de fazer o desarme, vou explicar aqui um pouco como foi feita essa armadilha. Observe que ela é feita com uma tampa de ventilador. Entendeu? Esses gravetes aqui é espeto, aqueles espetos que a gente compra de açar carne, é espeto. Você vai fazer cavas nesses espetos que encaixem perfeitamente, porque se essas cavas não encaixarem perfeitamente, fica impossível estar armando aqui a armadilha, porque o nosso 4 aqui não vai permanecer fixo, porque os entalhos são diferentes. Então você vai ter que fazer entalhos sincronizados, que permitam que a armadilha seja armada realmente. Observe que tem um entalho nessa peça aqui subindo, tem um entalho nessa peça aqui que encaixa perfeitamente aqui, eu encaixo. Tem outro entalho aqui, esse entalho faz com que essa peça não vá para cá, entendeu? Esse entalho aqui, e tem um entalho bem aqui. Esse entalho aqui em cima faz com que a peça não desça, fique fixo aqui. Então são entalhos importantes que garantem aí a armação da armadilha. Agora vamos para o processo de desarme. Bom galera, vamos fazer aqui a simulação de desarme dessa armadilha. Seria mais ou menos assim pessoal, aqui na ponta vai ter uma isca, você sabe que aqui vai ter uma isca para atrair o animal, o animal entrar aqui e pegar essa isca, vai liberar essa peça aqui ó, desse entalho aqui, por sua vez libera essa peça aqui desse outro entalho, que libera essa outra peça desse entalho e o ventilador cai e o animal fica preso aqui dentro. Seria mais ou menos assim pessoal, o animal vem, caça aqui uma peça, o animal vem aqui ó, peça de pó que eu vou usar, o animal vem e faz isso aqui ó. Ele fica preso aqui dentro. Tá aí pessoal, aí o animal fica preso aqui dentro, ou seja roedor, ou seja pássaro e garante aí o seu alimento. Observe que a armadilha é muito eficiente, pega mesmo. Diferente da armadilha lá de primitiva, onde essa peça aqui fica móvel, nós tivemos que fixar ela no chão aqui ó, mas observe que ela fixa no chão, ela não atrapalhou o desarme, desamor normalmente aí ó, então se você for armar, fixa essa peça central aqui no chão, fica aí melhor pra tá armando. Bom pessoal, o vídeo foi esse hoje, pra que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, se você é novo aqui, se inscreva no canal e ativa as notificações, pra você ficar por dentro de novos vídeos. Até o próximo vídeo galera. Tchau. 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 Tchau.